Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, segundo vocês que me acompanham, gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, gente, demorei a aparecer, mas apareci, tá tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem, na paz de Deus, gente, o vídeo de hoje, tô trabalhando aqui, ó, esse acabamento aqui, ó, essa parede, tá acabando agora aqui, né, então a gente vai continuar aqui na frente, beleza, gente, tô muito satisfeito com vocês, pessoal, viu, não esqueci de ninguém, um abraço pra todos, de Antônio Mendes Pedeiro, viu, vão se inscrevendo no canal de Antônio Mendes Pedeiro, não esquecendo, deixando aquele joinha, o canal e a frente, gente, hoje é quinta-feira, né, vinte e dois, se não me engano, vai vinte e dois, vinte e três, não sei, vou até olhar direitinho, beleza, peço desculpa a vocês, aquele vídeo que eu botei da igrejinha lá aqui, saiu dois vídeos, de um jeito só, beleza, vou dar uma ajeitada, pode ficar desesparecido com o outro, né, e domingo, se Deus quiser, nós estamos lá, dando continuidade, na igrejinha do sítio Tatu, beleza, beleza, eu, o Leão do Mato, um abraço pra você, Leão do Mato, você é uma pessoa, gente boa demais, você e todos, e todos que me acompanha, é, é, só Deus pra dar recompensa a todos, beleza, gente, não, não gravei ontem, porque ontem eu precisei viajar, fui resolver um negócio meu, aí não tem como eu gravar, quando eu cheguei a seguir tarde, em casa pra gravar, não tem como, peço desculpa a vocês, todos, que estão chegando agora, dando abraço, quem já é escrevido, abraço também a todos, vocês, hein, um abraço pra muito lá do Pernambuco, tudo de bom pra você, pra você, sua família, viu, eu abençoar vocês, todos, quem me acompanha, beleza, e tudo, a continuidade aqui nesse reboco, ó, terminar aqui, nesse acabamento, pra nós ver, que é que não vamos fazer, né, eu vou virar aqui a câmera, mostrar a vocês, e aí, pessoal, aí, ó, eu trabalho isso aqui, que eu tô fazendo hoje aqui, não estou lá no restaurante da Silênia, que eu vim terminar logo esse, esse serviço aqui do homem, logo que é mais pouco, que é de lá, eu deixo logo terminar, porque já fica, só culpado, mas, pra semana, eu desço pra lá, pro restaurante dela, pra nós dar continuidade lá, se Deus quiser, viu, e hoje, graças a Deus, estão destilhados, ó, como é que dá o dia, bonito, este ali, né, beleza, tá bacana mesmo, ó, a visão gostosa ali, já, já, vou, mostrar a vocês ali, pra baixo, como é que tá o bom, o movimento, hein, agradecendo a todos vocês, quem me se inscreve, tá se inscrevendo agora, no canal do Antônio Médio Fedeiro, um grande abraço pra vocês, hein, eu já abençoei a vocês todos, que me acompanha, um abraço também, pra Cláudio Alves, Cláudio Alves, em qualquer momento, eu chegue aí, vamos pegar um peixe desse, que você pesca aí, tá de parabéns, Cláudio Alves, um abraço também, pra turma lá do, do joelho, é do joelho, é do São Paulo, do bar do São Paulo, lá do, do joelho, beleza, e aí, pessoal, a fazenda lá embaixo, a fazenda recanto, e aí, pessoal, hoje tem um dia bonito, tá, tá um dia maravilhoso, né, a área de ser Jesus, é nosso pai, criador da terra, né, do céu da terra, gente, Deus abençoei a vocês todos, que me acompanham, que estão me assistindo, né, um abraço pra todos, ó, pessoal, que visão tão bonita, aqui pra baixo, casa da minha mãe, lá embaixo, eu tô aqui, em uma chã, a casa da minha mãe, lá embaixo, um restaurante lá, onde tá lá, o restaurante de silenimentos, lá embaixo, ali, olha aqui, da minha mãe ali, olha que visão, que visão linda, né, esse de banana, aqui, ó, muito sítio, nós temos aqui, ó, pessoal, as serras, tudo lindo, né, e o dia bonito, né, bonito mesmo, né, aqui, uma grande roça de mim, aqui, ó, eu gosto de plantar muito desse tempo, mim maduro, não é, tá tudo bacana, tá tudo show, não é assim, vamos olhar aqui, a roça do rapaz, entendeu, agradecendo a todos vocês, mais um dia, né, mais um dia de vida, um dia de luta, um dia de batalha, não é assim, ó, já já esse meio tá maduro, né, por semana, ó, já tá maduro, já tem quase espiga de mim maduro, aqui, ó, já tá secando, já tá enxugando o cabelo, o meio, aí quando tá enxugando o cabelo, o meio já tá maduro, não é assim, ó, show de bola mesmo, graças a Deus, né, Deus abençoe, tudo, Deus abençoe o dono da roça, né, trabalhou, plantou, em breve tá com mim maduro, assim, ó o dia, como é que tá, show de bola, viu, agora vou ensinar a todos vocês, um grande abraço pra todos, viu, domingo, se Deus quiser, gente, nós vamos tá lá, eu, o Leão, não sei quem é que vai mais, na nossa igrejinha lá do Tatu, de novo, tá, da outra trabalha lá, se Deus quiser, viu, se ficar achando aí um pouquinho, o vento não ia tá aqui, não achar, beleza, gente, eu vou peço desculpas, pra vocês, mas, mas gravei pra vocês, já tô gravando hoje, tá bom, ó, como é que dá, o dia tá gostoso, ontem choveu, né, mas hoje, mas seu dia bacana, show de bola mesmo, viu, aqui é a estrada, essa estrada aqui vai lá, descendo lá pra restaurante da Cilindra, olha lá, o restaurante tá lá, trabalha hoje lá, mas não deu certo, que tem menos restos de serviço aqui na casa do homem, aí eu vou terminar pra ir pra lá, se Deus quiser, fica da minha mãe lá embaixo, ó, como é que tá lá, e aqui vai pra rainha Isabel, rainha palmeira dos índios, certo, é muito escanto aqui, beleza, aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês, e aí pessoal, eu dei volta de novo, como é que tá ficando, não é o que eu tô fazendo não, mas agora tá ficando show de bola, viu gente, olha, reboco perfeito mesmo, dá o acabamento, na moda, viu, graças a Deus, posso trabalhar assim, fazer um negócio bem, chique, aí eu acabei de encher esse pedacinho aqui, agora, vou dar acabamento, eu vou colocar os cavaletes, pra encher ali em cima, ali em cima do acabamento ali, agora encher, pra ficar enxugando, por ali ó, esse pedaço descendo aqui, só quero sair hoje, quando eu terminar, não sei que hora, Deus é quem sabe né, Deus é quem sabe, e mais ninguém, gente, eu vou agradecendo a todos vocês, que me acompanham, quem tá se inscrevendo, quem tá chegando agora, se inscreva aí no canal, do Antônio Mendes, Pedeiro, deixa aquele joinha, pro canal, e a frente, beleza, olha o dia, e o tempo tá bom, show de bola, gente, bacana mesmo, tá hoje o dia, já mudou ali pra chuva, mas graças a Deus, tá indo bem, primeira, eu mostro umas coisas a vocês, pessoal, aê meu povo, aê, como é que tá ficando o acabamento, aqui da primeira aparelha, que eu tô rebocando hoje, hoje não, tô no restaurante lá da Silene, porque eu vim dar logo o acabamento aqui, que era aqui um resto de serviço, que tinha ficado, o senhor pediu pro vim, do acabamento, eu falei que vinha, gente, já tá passando o horário, mas assim mesmo né, acaba que ele trabalha nesse ramo, não tem hora certa de largar né, e que em acabamento, pior, eu agradecendo a todos, que me acompanha, quem tá se inscrevendo agora, quem tá chegando agora, quem é já inscrivido, Deus abençoe a vocês, todo, olha, todo com Deus, beleza, tô muito satisfeito com vocês, esse restinho agora ainda, vou terminar aqui ó, já já vou acabar, se Deus quiser, com fé em Deus, vai dar tudo certo, já já eu termino, já já vou pra casa, olha lá meu molequinho, como é que ele tá, se tá tudo bem, graças a Deus, quando sai de manhã, tá tudo bem, por fim de Deus, beleza, e aí pessoal, eu vou agradecendo a todos aí, quem tem minha, acompanha, não esquecendo, deixando aquele joinha, viu, compartilha aí com a família, com os amigos, com todo mundo, viu, se inscreva no canal, de ontem menos pedeiro, viu, peço desculpa aí a todos, que eu não coloquei vídeo, esse dia, e o vídeo que eu tive, coloquei segunda-feira, peço desculpa aí também, eu vou ajeitar o vídeo da igrejinha, porque ficou dois vídeos, parecidos um com o outro, beleza, mas é uma coisa, é um vídeo, um canto só, certo, eu vou ficando aqui, vou agradecendo a todos, um grande abraço, para todos os mundos, que me acompanha, viu, quem tá chegando agora, quem tá se inscrevendo, no canal do Antônio Mendes Pedeiro, se inscreva, chegue lá, olhe nos trabalhos, o que é que eu faço, dia a dia aqui, na luta, beleza, gente, não esquecendo, deixando aquele joinha, inscrevendo no canal, viu, um abraço para todos, fique todo com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser gente, gente, tchau, e até o próximo vídeo, vamos, tchau,